Antes de mais nada, muito obrigado. É um prazer, como calculo, estar aqui. É um prazer estar com estes amigos. É um prazer ver-vos a todos. E pronto, é um prazer. E agora, eu selecionei uns projetos para este tema, embora este tema, como todos os temas de todas as bienais, ou os temas de todas as conferências, no fundo dá para mostrar tudo o que a gente quiser. Portanto, é só a questão de fazer um linkzinho e a coisa passa. Mas, aqui, ontem, quando estava a pensar que projetos é que podia trazer, pensei em vários temas que podiam ser diferentes. Então, trouxe um projeto que parou, se arruinou e recomeçou. Trouxe Coimbra, que é um processo longo, num centro histórico, portanto, talvez aquele que é mais adaptado. Depois, um projeto que faz fundamentalmente... Dois projetos fazem regeneração urbana. E depois, só um detalhe de um projeto que começámos aqui há muito pouco tempo, e que estamos com dificuldades, mas está assim, em cima da mesa, sobre esta ideia de reparar, reparar, entrando numa paisagem, de certa maneira, delicada. Portanto, o primeiro projeto que eu vos trazia é este, mas eu não sei mexer nisto. É assim? Pronto. O primeiro projeto que eu vos trago é uma casa, não sei se algum de vocês já é capaz de conhecer, que é uma casa que está há muito tempo, e há muito tempo se fez o petão, aqui neste lugar. É uma casa nesta nova realidade, que é o Alqueva, nesta nova realidade do sul, e que é uma zona onde não se podia, quer dizer, não se podia, mas ninguém queria construir. Agora, de repente, há muita pressão. Estes donos têm direito a construir uma casa aqui, porque a casa deles ficou ali enterrada dentro da água, e, portanto, eles podem construir aqui uma casa de 200 metros quadrados. É uma casa que punha este problema, não é? Nós queríamos fazer uma casa no Alentejo, queríamos fazer uma casa ligada muito à natureza, ligada... Mas, enfim, mas tínhamos sempre naquele espírito uma casa pátio, uma casa que se ligasse, de uma maneira, aquela forma muito tradicional de montar uma casa nesta zona. Esta aqui, a realidade, como vocês imaginam, alterou-se muito, não é? Esta planta, que seria toda branca, só com topografia, isto é o princípio de uns, não sei, umas dezenas de quilómetros de paisagem, não é? Completamente diferente. Portanto, digamos, esta paisagem que era igual, ou semelhante em todos os sentidos, torna-se completamente hierarquizada, tendo um mar numa à frente e nas costas tendo uma... tendo tanta terra. Portanto, a casa, no fundo, levantou este problema. Nós íamos fazer uma casa pátio e, ao mesmo tempo, queríamos dirigir esse pátio. Portanto, isto tem a ver um bocadinho a um comentário que eu acho muito feliz. Eu, quando entrei, estava a falar do Sisa, portanto, também acho que vou continuar. O Sisa, uma vez, disse, quando estava a fazer... Disse ou diz-se que disse, não sei. Que quando lhe pediram o pavilhão de Portugal, lhe pediram uma praça. E ele disse, para fazer uma praça, tenho que fazer três edifícios. Só me deixam fazer um, então eu tenho que a cobrir. E nós tivemos um pouco aqui esta mesma ideia, que é, nós queríamos fazer um pátio, mas para fazer um pátio tínhamos que o rodear, como não o podíamos rodear, cobríamos-lo. E, então, fazíamos um pátio ligado com o exterior, não na vertical, mas na horizontal. Portanto, isto são algumas referências que, para nós, são muito importantes, ruínas romanas, que, de alguma maneira, têm esta sensação espacial, que era exatamente a que nós queríamos ter. Portanto, a primeira coisa foi marcar a posição. A posição, obviamente, da casa é a distância mínima legal, a distância de 50 metros. A casa tem, numa das pontas, 50 metros e 30 centímetros, ou 3 centímetros, não sei, 50 metros mais que qualquer coisinha. E, portanto, essa posição era uma posição precisa. Nós marcámos a ponta, o sítio que nos interessava, depois, essa calote, nós, no fundo, cortámos-la, cortámos-la, abrimos para ela a sala e a cozinha, e depois, como isto se tornava muito profundo e pouco iluminado, porque a escala é muito grande da casa, acabámos de ter uma contracalote, uma espécie de contracalote, que, na intersecção, fazia um raio de luz. Isto é o acesso, portanto, entra-se pela cobertura, isto distribui para os dois, e depois, aqui, no fundo, faz uma casa de banho, e aqui faz os quartos agarrados a uns pátios. Isto tinha a ver com outro aspecto que nos importava na casa, interessava-nos que a casa não tivesse impacto na paisagem. Portanto, a casa, obviamente, é uma zona, nós temos o direito de construir a casa, mas, na nossa ideia, a casa deveria ser feita de uma forma em que se devia diluir na paisagem, e então nós achámos que a casa podia ser toda coberta de terra, feita num betão da cor da terra, e depois tinha só estes pátios que ficavam brancos, e então estes sim tinham presença, mas, obviamente, estamos numa escala completamente diferente da escala de uma casa, uma escala muito mais modesta. Portanto, aqui vocês veem os alçados, portanto, que são todos feitos em betão à vista, e aqui o corte, onde se vê a entrada, a interseção das duas coisas, com a luz que entra. Aqui a casa, no princípio da sua construção, vocês, portanto, veem que isto é uma paisagem completamente natural, e depois aqui o começo do grande lago, e a casa aqui muito perto desse limite. A casa, portanto, vista do lago, é isto, é uma casa que se integra perfeitamente, não tem qualquer presença na paisagem, portanto, mais de perto, esta ideia da cor, que cada vez mais, com esta ideia de ruína, se vai integrando. Portanto, aqui durante a construção, e neste momento a casa durou, e isto foi o ponto em que a casa parou. A casa avançou, depois houve um problema, crise, crise, problemas legais, com, não é, o parque é a zona de proteção do Alqueva, e a casa parou durante uns anos. E, portanto, puniu-se o problema de, no fundo, de recomeçar o trabalho, e, portanto, de alguma maneira, se nós imaginássemos, acabar o projeto. E nós decidimos que não íamos fazer um acabar o projeto, o que nós íamos fazer era encarar uma situação de uma ruína existente. Portanto, olhámos para aquela ruína existente, e dissemos, agora o que é que fazemos com esta ruína existente, e de que maneira é que coincidirá com o projeto original, ou de que maneira é que nós pensamos em coisas diferentes. Algumas alterações fizemos, não fizemos muitas, fizemos, enfim, algumas alterações de detalhe, naturalmente, mas a alteração mais importante foi a supressão deste pátio. Aqui, e, portanto, a casa ficou com dois pátios, e esta calote, portanto, serão os pontos brancos. Este pátio acabámos por suprimir, porque, embora tivesse uma visão muito interessante, uma relação muito interessante com a cozinha, de alguma maneira, desvalorizava a relação que nós queríamos principal com o pátio. E, portanto, e nesta liberdade que nós tínhamos, não de acabar o projeto, não de concluir o projeto, mas, na verdade, de trabalhar sobre uma ruína, acabámos por alterar o projeto desta forma. Portanto, isto é um momento, no fim, quando, numa das visitas à obra, aqui, alguém lá do escritório, que tem esta ideia do sol. Foi um momento, também, em que estávamos um pouco a afinar, no limite, aquela dimensão, que estava demasiado grande, e acabámos por reduzir. Portanto, vocês têm que imaginar que a casa, o terreno final está a esta cota, não é? Aqui, portanto, isso é uma zona de compressão, e que apareceu-nos muito grande. Portanto, muito... Portanto, estávamos a afinar, também, essa dimensão. Portanto, estes são os pátios, que, originalmente, eram pintados de branco. Agora, estamos a imaginá-los com um azulejo branco, para ter um tipo de vibração mais irregular, que nos interessa nos pátios. E pronto, isto, no fundo, é a visão que nós queremos ter. Chegando, vemos esta calote, olhamos para o rio, no fundo, e, no fundo, apercebemos qual é aquela área central da casa, que é este exterior, aqui por baixo. E, portanto, este espaço, aqui. O segundo projeto que vos mostro, então, é este que vocês têm aqui ao lado, na alta, que é este último colégio que faltava recuperar. Este projeto começa um bocadinho na sua relação com o concurso. O concurso, não é que dissesse, mas indiciava uma ideia de conservação deste edifício através de uma análise de tempo. Que tempo é que se deveria elegir? Isto é um edifício com muita história, e, portanto, havia este problema de que tempo iríamos elegir para, a partir dessa eleição, recuperar o convento. Nós, na altura, achámos que não era esse o interesse, ou que não poderia ser esse o interesse do edifício. E o que nos parecia que o que era mais bonito era deixar uma espécie de continuidade da história do edifício. Portanto, o edifício teve estes vários séculos, teve estas várias intervenções, teve estas várias edições, e o que nos pareceu é que deveríamos quase deixar progredir o edifício de uma forma natural. Então, a decisão é uma decisão fácil, dizer, tudo aquilo que trabalha a compressão, que no fundo eram os arcos, as voltas, a igreja, o claustro, as grandes paredes, mantém-se, que é aquilo que é construído conceptualmente para a eternidade, e aquilo que não é construído para a eternidade, que é aquilo que está à atração, no caso deste convento, nesta fase, seria a madeira, ela acabará por cair, e nós, portanto, essa é uma parte, há um lado efémero, nós podemos substituí-lo por outro momento efémero, que poderá vir a ser substituído no futuro com facilidade. Isto foi uma fotografia tirada durante o tempo de espera, isso foi um projeto muito longo, muito longo, porque a aprovação foi muito difícil, e pá, as câmeras, enfim, essas normais tramitações, e também muito longo, obviamente, porque houve aqui, no meio disto tudo, a crise. O edifício variou, de alguma maneira, neste período, em alguns aspectos da sua função, mas na sua essência, digamos, que o projeto permaneceu o mesmo. Mas esta fotografia foi tirada neste processo, foi uma fotografia que nos agradava muito, e que foi também que levámos para umas últimas reuniões, já não sei se com o Centro de História, que se coube o par, para dizer que o projeto estava em construção. Portanto, aquele nosso projeto, que era preservar aquilo que era para a eternidade, e deixar cair, ou ressubstituir aquilo que era inferno, estava em construção. Portanto, nesta fase, todas as madeiras caíam, e todas as paredes exteriores se conservavam. E, portanto, para nós, isto era já uma espécie de... A ideia do projeto estava aqui. Portanto, que é no fundo isto, quero dizer, havia uma parte que era eterna, que nos interessava conservar, e aquilo que era o jogo da madeira, ou o trabalho da madeira, aqui à atração, nós limitávamos a substituir por outro aspecto, à atração. Como, obviamente, o nosso tempo hoje tem maiores capacidades de virtuosismo do que tinham os tempos em que isto foi construído, o que nós fazíamos era, destacávamos esta nova caixa da outra, e deixávamos-la passar... Ai, desculpem. Deixávamos passar a luz. E depois estes edifícios eram simplesmente suspensos na ausência, quer dizer, eram suspensos nas janelas. Vocês veem, esta era uma outra ideia que para nós é importante, era uma espécie de perversão da ideia, nós dizíamos, estávamos a meter o novo efêmero, mas, no fundo, quando o acabávamos, acabávamos-lo a pedra, portanto, comelhámos com este material que é também sinónimo de permanência. E, portanto, nós fazíamos isto que era continuar o trabalho do grande pátio, deste pátio nobre, da alta, e, de alguma maneira, prolongá-lo na sensação destas coberturas aqui, portanto, com outros materiais que são semelhantes. portanto, que era esta sensação que nós queríamos ter, portanto, não ter ali imediatamente um telhado, mas terá uma coisa que tinha a ver com esta continuidade desta grande varanda. O edifício, não vou ter uma explicação, mas, no fundo, tem o quê? Tem este piso, este primeiro piso, como vocês veem, tem a igreja e o claustro, que aqui só há um trabalho de restauro e de tornar eficaz esta parte do edifício. Depois, este parte aqui também se mantém, tudo isto que vocês veem aqui a escuro, é aquilo que se permanece como, de alguma maneira, eterno e depois abrimos uns grandes espaços nos quais suspendemos este outro edifício ou este outro piso, que vocês veem aqui, este outro piso que fica aqui suspenso. As paredes, de alguma maneira, são espessadas para se circular secretamente pela parede ou se são, têm circulações verticais, mas no fundo a ideia é suspender isto, depois a partir de algumas das janelas, umas metem luz para baixo, outras suspendem, mas não tocamos no edifício pré-existente e metemos um corpo que no fundo torna funcional fazendo esta nova área construída à tração. Portanto, é isto que aqui vocês veem, mas aqui é mais complexo nesta zona, há sempre este mesmo princípio. depois há as zonas à compressão, que é este claustro ou esta igreja ou os muros que são simplesmente restaurados porque obviamente têm intrinsecamente imenso valor. Portanto, isto é o pátio, o pátio central, que no fundo o que nós fazemos é seguirmos o desenho do pátio e completámos-lo. Portanto, isto, no fundo, metemos uma pedra que era aquilo que era o material natural para o fazer, destacamos esta nova, a partir deste fecho, destacámo-lo e depois fechámo-lo ligeiramente porque nós achávamos que a proporção era mais interessante contendo um bocadinho mais o espaço ali dentro. A igreja é um restauro, aliás, é um trabalho feito por muita gente. No fundo, vocês sabem que isto tinha caído e, portanto, o grande trabalho aqui foi restaurar, buscar as pedras, voltar a pô-las e acabar a igreja como ela basicamente seria. É evidente, depois nós trabalhamos um bocadinho com o detalhe, a maior conexão que queríamos fazer de uma forma muito pragmática era o material. de fora, vocês veem é o restaurar de uma imagem. Aqui, com algumas decisões, se roca, não revoca, mas, no fundo, era isso que estava em causa. Vocês veem aqui, sentem aqui esta ideia do que é junto, do que tinha caído e estava junto e que nós, portanto, separamos, há aqui sempre uma linha de luz que separa aquilo que nós construímos da pré-existência. Esta linha de luz que está aqui, esta é a suspensão, Maria Começou, suspende-se os corpos. Vou com isto em detalhe, desta passagem de uma luz contínua no teto e esta ideia depois vamos aprovantando, evidentemente, todos os pontos. Isto é uma das escadas dentro de um dos muros, portanto, alguns dos muros nós achámos que eles também poderiam, já eram espessos e grandes e poderiam ganhar alguma atenção e metemos lá dentro também os acessos. mas vocês veem aqui, portanto, no fundo, é este o princípio do projeto. Evidentemente, todos os elementos que eram encontrados, que eram possíveis, eram deixados, deixados não naquele sentido muito direto, se fosse preciso mudavam, se fosse preciso transportavam, se fosse preciso ajeitavam, se esticavam, se baixavam, isso tudo faz parte do próprio património porque isso é isso que a história nos ensinou, a história ensinou-nos que ela serve mesmo para ser manipulada. Portanto, nós com toda a liberdade o fizemos, mas, enfim, tudo aquilo que se quer encontrar tinha valor, de alguma maneira quisemos deixar essa referência. Portanto, aqueles elementos, estamos entre os elementos que existiam, que se eram aproveitados ou os novos elementos que nós íamos criar, mas sempre deixando, digamos, os elementos que nos pareciam no lado do eterno e a nossa intervenção no lado do efêmero. portanto, é isto aqui, este um pouco o emblema, digamos, do edifício em que ele se destaca completamente, este corpo, se destaca completamente e a luz passa sempre à volta. Olhando para o claustro, no fundo, para o pátio e o pátio é o mesmo princípio. e esta relação era para nós uma relação muito importante. Um outro edifício agora que vos vou falar é a escola de... é a Faculdade de Arquitetura de Tourné. É um dos últimos edifícios que acabámos, acabámos e que tem a ver com a mudança da faculdade de fora da cidade para dentro da cidade. Portanto, quando os franceses acabam um pouco com as ordens religiosas, há muitos colégios religiosos que fogem para as fronteiras. Torné é ali muito perto da fronteira, portanto, aqui não existe um colégio católico, foge para a fronteira, constrói um grande edifício em Tijolo, lindíssimo, aliás, com um projeto hiper pragmático, é construído rapidissimamente, um monstro em Tijolos, e instalo ali uma escola de artes e de arquitetura. Agora, a escola cresceu mas, principalmente, na verdade, houve este desejo de trazer uma escola de arquitetura para o centro da cidade, que é uma coisa que faz todo o sentido. E, portanto, era transportada para este centro de Torné. Torné é uma cidade que foi muito bombardeada na Segunda Guerra Mundial, portanto, tem uma parte medieval muito forte que ainda se mantém, mas tem, por exemplo, uma série de partes que já foram muito destruídas. outra curiosidade de Torné é que tem toda a paisagem e a topografia em volta da cidade é desenhada. É desenhada pelo Vauban porque era fronteira de França. Torné, portanto, não era Bélgica, era fronteira de França nessa altura. e, portanto, o Vauban desenhou a topografia à volta da cidade por questões militares, fundamentalmente. Mas, portanto, para voltar a isto, os interesses deste projeto, os interesses fundamentais, era, obviamente, o programa, uma escola de arquitetura, o segundo interesse era um pouco o diálogo com a cidade. Para nós, interessava-nos muito esta ideia da densidade que o centro de uma cidade medieval tinha, interessava-nos muito um outro aspecto que era a capacidade de configurar espaços urbanos muito claros, mas a partir de elementos muito distintos. Vocês veem aqui elementos de tempos muito diferentes que configuram um espaço muito claro, isto é, à frente da catedral. Ou, outra coisa que nos interessava era esta ideia da surpresa, do salto, do arco, da proteção, desta ideia que há na cidade muito consolidada que vai sumando elementos e vai ganhando valores no tempo. Portanto, no concurso, o que é que era o concurso? O concurso é um concurso muito aberto, tinha esse interesse, era um concurso que dizia isto é o que nós precisamos e dizia outra coisa que era muito essa assim mais complicada que isto é o que nós precisamos e isto é o que nós temos. Eles tinham muito pouco dinheiro e precisavam de muita coisa, mas, na verdade, a ideia era que era preciso encontrar uma solução para este problema. a área do concurso era esta, portanto, embragia estes dois edifícios industriais, portanto, vinha por aqui, vinha por ali, por ali, por ali até lá atrás, aqui e aqui. A única coisa que era obrigatória no concurso, portanto, vinha por aqui, era esta parte do quarteirão, portanto, era o quarteirão menos este bocadinho aqui, não é? A única coisa que era obrigatória no concurso era conservar aquele edifício lá atrás, que era um antigo convento, portanto, que está classificado, que depois foi ao hospital e agora vai ser a direção da escola e acho que a zona de mestrados da Faculdade de Arquitetura. Mas era o único vínculo da escola. Nós, quando nos pusemos, puseram o problema, não é? Montando o problema e também muito com o aspecto económico do problema, o que nos pareceu é que deveríamos conservar esses dois edifícios que estavam em relativo bom estado, era mais retirar coisas lá dentro do que outra coisa, conservar os dois para fazer, no fundo, as aulas, portanto, ali conservava-se para o mestrado, porque isso era tal parte obrigatória e depois nós acrescentávamos um edifício que respondia a um grande foyer, que era uma coisa que não era pedida no programa, mas era uma coisa que vinha da memória da antiga escola deles. A antiga escola deles tinha uma espécie de grande igreja que servia para tudo. Era sala de conferências, era sala de exposições, era onde toda a gente se encontrava e nós achávamos que isso era, essa ideia de espaço central na escola era muito importante. Portanto, o que nós, no fundo, decidimos foi fazer um grande foyer e criar o auditório que era o único edifício, era o único espaço que não cabia nestas pré-existências. O foyer, para nós, também nos convinha porque era aquilo que fazia as ligações verticais todas e as ligações horizontais. Portanto, nós respondíamos com o edifício que fazia este espaço central, fazia as ligações horizontais e verticais e, juntamente com os outros edifícios, ia respondendo aos vários aspectos. desenhava uma praça de chegada, desenhava uma praça de serviço, desenhava o jardim principal e desenhava a relação com a outra rua nas traseiras. Aqui ainda tínhamos uma relação mais recuada, conservámos aquele edifício, no fim, depois, acabámos por prolongar o nosso edifício até ali porque, na verdade, aquele edifício não tinha grande qualidade e a sua recuperação punha imensos problemas e muito pouco interesse. Portanto, este é um momento muito importante do projeto onde nós, na verdade, percebemos o projeto. Este quarteirão existia todo construído, mesmo naquela zona onde nós fizemos aquele edifício que vocês viram ali naquela imagem a branco, isto tudo existia, estava tudo construído e, portanto, o projeto começou por a demolição desses edifícios. E, quando demolimos aqueles edifícios, estava aqui o muro limite do nosso terreno, estava um dos edifícios de Tijolo aqui, o outro edifício de Tijolo e deve-se ver ali e este é o convento. E, portanto, digamos que este espaço ou esta dimensão que nós conseguíamos aferir as alturas, conseguíamos aferir tudo, no fundo, desenhava-nos o projeto. Portanto, o nosso projeto era exatamente este espaço, de que maneira ele ligava as pré-existências e de que maneira é que ele ajudava a integrar este conjunto no tecido da cidade. Isto era uma imagem de concurso, que foi aquilo que mais se alterou. Portanto, nós, originalmente, no concurso tínhamos um grande espaço com edifícios construídos dentro. Depois, quando mudámos o do concurso para o projeto, o que fizemos foi limpámos o espaço todo e estes espaços anexos que nós necessitávamos que nós metemos dentro das paredes. Temos aqui. Vocês veem aqui, isto é uma maquete do espaço quando o acabámos. Esta é a realidade. O que nós tínhamos aqui, portanto, nós temos de olhar aqui para a rua pequena, ali as ligações ao convento. Interessava-nos esta ideia de que havia sempre estes espaços muito desenhados com formas muito claras que acabavam fazer a intersecção nestes volumes. Este é um espaço que nos liga lá para trás, nos liga um dos acessos verticais, aqui fica a sala dos alunos por trás e aqui nós temos também um corredor que nos interessava porque nos interessava poder olhar de cima também para o foyer. Portanto, haver uma outra cota que permite olhar para o foyer. Isto também era um truque porque eles têm um auditório para, o auditório que nós fizemos é para 300 pessoas, é evidente que um auditório para 300 pessoas nos grandes acontecimentos de uma faculdade não funciona e então nós achámos que todo este foyer podia ser usado e ter uma capacidade para cerca de mil pessoas e, portanto, dali podia-se falar, daqui podiam projetar-se as imagens e, portanto, ver assim um mega auditório para mil pessoas nesta faculdade. Isto é vendo no outro sentido, não é? Ao fundo, a grande janela cabe para o jardim e aqui nesta circulação nós temos este ponto que é um ponto em que nós olhamos para dentro do foyer mas também olhamos na esquina para fora, portanto, olhamos na esquina para o pátio e ali está um vazio maior onde está construído o auditório e ali há um outro vazio também para chegarmos com uma janela ao terceiro andar na ligação ao nível do terceiro andar mas para essa também ter uma relação com esta com este espaço principal. Portanto, o auditório que é uma coisa muito direta portanto, eu relembro-vos nós tínhamos muito pouco dinheiro mesmo para Portugal aquilo seria um orçamento muito baixo a vantagem que nós teríamos em Portugal é que não iríamos cumprir ali fomos obrigados a cumprir. Mas, portanto, o auditório é isto vocês veem é uma coisa muito direta uma caixa não tem forma há forma que responde ao espaço a luz é industrial metida em sancas portanto, tudo isto de uma forma feita de uma forma muito direta muito pragmática uma pequena explicação portanto, vocês veem aqui o que nós construímos aqui desenha-se o pátio de chegada há uma passagem aqui para este jardim este edifício descolá-me ligeiramente ali vocês já vão perceber porque necessitámos de uma janela de ângulo para colar este edifício ao convento ali portanto trazámos um bocadinho o edifício este edifício as ligações ali para o convento a ligação para trás que vocês viram para a sala dos alunos aqui o auditório metido aqui o outro acesso vertical em cima portanto há este corredor que passa este sítio onde se olha para fora e para dentro este corredor que se passa chega-se aqui volta-se a olhar para dentro ali volta-se a olhar para dentro e aqui está estas ligações portanto aqui continua a ligação vertical e aqui há duas salas de curso uma por cima da outra exatamente no último piso só há isto que nos interessava para rematar este quarteirão todo aqui portanto há uma outra sala vertical e aqui a outra ligação vertical e vocês veem aqui dois lanternins triangulares este aqui claramente este ali mais é para destacar no fundo a pré-existência do espaço que nós estávamos a criar que é no fundo um pouco esta imagem onde o espaço destaca aquilo que nós temos a construir daquilo que estava lá já como existente portanto um pouco ideias como esta ou imagens como esta este corte que é o do lanternim o outro lanternim o lanternim no outro sentido para destacar este volume que aparece dentro deste espaço maior e aqui no fundo um pouco as vesículações verticais onde se percebe que o que era mais interessante aqui era desenhar espaços o edifício aparece assim na cidade é evidente que o nosso primeiro instinto quando começámos o projeto era criar um edifício em tijolo e pedra nesta pierre bleu que é a pedra azul que é uma coisa entre calcário e granito é uma pedra lindíssima mas que é uma pedra caríssima portanto a pedra não era possível usar o tijolo não era possível usar e portanto o que nós fizemos foi acharmos que íamos ter um material que pudesse absorver as qualidades dos outros materiais para a existência absorvesse a qualidade do tijolo absorvesse a qualidade da pierre bleu mas no fundo fosse um material homogéneo que fazia o interior e o exterior e que podia depois ganhando com o diálogo com os outros materiais ganhar uma certa nobreza portanto isto é quando nós chegamos à rua à aproximação a esta forma arquetipal que é um pouco tornou-se obviamente o símbolo da escola e que também nos interessava esta espécie de associação direta à própria ideia da arquitetura portanto isto é uma imagem do pátio de chegada portanto com esta passagem para o jardim interior esta visão de dentro para fora portanto nós estamos protegidos e olhamos para esta rua para esta escala o pátio aqui enfim ainda não plantado como vocês veem isto aqui o que nós fazemos é esta janela de ângulo faz isto para fazer ligação em escala ao palácio portanto nós não queríamos ter uma ligação demasiado direta com o palácio precisámos de um detalhe em escala para ligar ao antigo convento depois aqui a grande abertura a passagem lá para fora e aqui é um terraço que foi desenhado porque é um terraço é um ponto onde se tem uma visão muito bonita sobre a catedral portanto esta tal janela de ângulo o tal terraço e a passagem para o exterior e aqui na parte traseira digamos com as mesmas ferramentas de projeto as mesmas ferramentas deste projeto no fundo a uma outra escala relacionamos-nos com o entorno portanto vamos buscar as várias dimensões as várias coisas para no fundo nos relacionarmos com o edifício com a vista da pequena rua mas com as mesmas ferramentas de projeto portanto no fundo isto vocês têm aqui estas várias ligações com sendo feitas em escala este detalhe é um detalhe que acabou por se ficar central na escola não era o detalhe com grande importância nós tínhamos uma escada que tinha mais ou menos esta forma e os bombeiros não aceitaram a escala e portanto pediram que a escala fosse mais larga nós não nos agradava a ideia de ter uma escada demasiado larga aliás é um dos terrores que eu tenho toda a vida porque quando fiz a minha primeira casa o Manuel Garcia Dias fez um programa de televisão e depois falou comigo e disse-me aquela escada é estupidamente larga está tudo errado e tinha toda a razão e eu de repente fiquei sempre com esse terror aqui senti-me mais ou menos que ia voltar à mesma coisa fazer uma escada demasiado larga para um batido demasiado pequeno e achei não posso fazer isso e no fundo o que nós fizemos foi não ter uma escada mas ter duas escadas portanto no limite do legal o que nós fizemos foi uma escada interior rápida e uma escada exterior muito mais lenta que chegam obviamente a todos os pontos depois desenhámos por baixo da mesma forma e portanto a escada acaba por ser esta espécie de helicoide que se representa uma na outra que se interceptam uma na outra e portanto o que é esta escada interior e a escada exterior portanto esta escada vocês veem por baixo por cima é igual sempre e no fundo que só ganha também interesse quando se torna vivida e no fundo este é um dos pontos também de encontro da escola este projeto é um projeto que para nós tem esta ideia que reparar tem a ver com reparar os sítios ou reparar a escala dos sítios este lugar era um antigo grande terreiro ferroviário para o qual existiu um concurso há mais tempo ou há mais anos para fazer um primeiro museu de arte contemporânea ganho pelos Barós e Veiga e depois havia esta ideia de estender este lugar para ter mais dois museus portanto um museu de fotografia e um museu de design que era o nosso concurso mas nós quando começámos o concurso havia um tempo um espaço real que era este espaço e havia um espaço um espaço que nós também conhecíamos que era o espaço deste edifício portanto que era o espaço da construção deste edifício este edifício é um edifício que vocês veem muito longo que tem 22 metros de altura portanto é muito longo e muito comprido e portanto é um edifício muito marcante na zona e portanto nós quando fizemos o concurso o concurso também era um concurso que tinha um programa muito aberto podiam ser dois edifícios duas identidades duas caras uma só cara enfim como se entendesse enfim numa área era relativamente vasta era um pouco assim não é a área por aqui ou ainda se provava um bocadinho para aqui talvez era assim uma área relativamente vasta o problema que se punha para nós era como é que de alguma maneira nós conseguimos trabalhar com um edifício que ocupa o terreno não é? ocupa o terreno o que é que nós podemos fazer neste lugar e a nossa ideia foi o que nós vamos fazer neste lugar é cozer este grande espaço e cozer este edifício grande com a cidade portanto o nosso edifício que vocês veem é aqui tem duas zonas fundamentais uma zona de entorno onde é feita toda tudo o que é apoios tudo o que não é público digamos e um quadrado no meio que detém tudo o que é público aqui há esta ideia não é? vocês veem a escala do edifício não é? portanto é um edifício que ocupa o lugar uma decisão de concurso que foi não fechar neste sentido mas fechar neste que está certo e o nosso trabalho agora aqui como vocês veem era dizer então nós prolongamos a natureza ou a natureza enfim prolongamos as cotas todas do que está em torno e nessas cotas integramos tudo o que é serviços e depois construímos um edifício aqui cúbico que contém todas as funções públicas a ideia também da escala deste edifício é que não cubra isto aqui em baixo é o rio e as montanhas mas fundamentalmente olhando para baixo o rio que não cubra nenhuma janela de nenhum habitante de Lausanne outro aspecto importante é que obviamente havia três museus havendo três museus o espaço que une estes três museus é sempre o exterior portanto esta é a nossa foi a nossa imagem de concurso a imagem do concurso e no fundo o que nós dizíamos era este é o espaço exterior é o espaço dos três museus é o espaço mais importante o que nós queremos fazer é continuar esse espaço para dentro como vocês sabem é sempre um museu é sempre há sempre uma transposição para se entrar no museu portanto a nossa ideia é que se fosse o mais simples possível portanto quase que o espaço público entraria lá dentro e depois lá dentro sobe-se para o museu de design e 10 para o museu de fotografia o projeto também era simples nesse sentido o museu de design necessitava de muita luz portanto nós fazíamos um edifício assim cheio de luz na cobertura e embaixo o que nós fazíamos era o edifício de fotografia que tem janelas e abre para um pátio mas tem uma luz muito controlada a distância entre os dois no fundo desenha tudo aquilo que as outras funções que são públicas que é receções bilheteiras cafetarias livrarias lojas enfim aquilo tudo que é público esta é um pouco esta ideia portanto nós no fundo não queríamos que fosse obviamente que maneira que tocavam estes dois era a grande dificuldade não é este problema da estática então nós decidimos a primeira coisa é que só há três pontos que tocam entre um edifício e o outro e para não se sentir em três pontos que se tocam o que nós temos é uma topografia super ai peço desculpa temos uma topografia superior e uma topografia inferior nos pontos em que essas duas topografias se encontram como aqui ela no fundo acaba por ser esse ponto de contacto portanto aqui nesta primeira planta vocês veem tudo à volta o que é serviços tudo que à volta do edifício e este aqui o cubo que é o que é público portanto temos uma entrada outra entrada bar depois estão aqui arrumadas as outras funções necessárias todas desce numa escada para o museu de fotografia e sobe-se na outra para o museu de design e aqui há um ascensor outro ascensor e aqui o motocardio portanto isso é o que fazem no fundo os três pontos de encontro do edifício isto é a visão que nós teremos da entrada portanto esta é a nova imagem da entrada esta é a modelação agora do projeto do arranque do projeto de execução portanto esta ideia que há que nós temos sempre a luz ao fundo temos uma grande transparência aqui portanto esta é uma das entradas principal aqui vê-se o pátio em baixo com a luz para o museu de fotografia e esta é a entrada vocês veem estas massas este é o desenho da janela o desenho do toque havia outro aspecto importante que era que isto também não tocasse a escada que sobe que a meia escada aqui depois a outra meia espada está escavada ali para nós era importante não tocar portanto só há mesmo três pontos que tocam três encontros e isto aqui quase que toca mas há uma distância entre os dois para não ser confundido com um pilar portanto no fundo é isto que vocês verão este ponto de toque esta topografia outra topografia e depois ali um ponto de toque aqui a escada que desce e a escada que sobe portanto esta escada que sobe de costas esta sensação das topografias que se encontram portanto esta ideia quando eu chego a este piso muito facilmente deixo ou muito facilmente se chego este muito iluminado este muito encerrado aqui a maquete em secção um pouco para se perceber esta ideia e aqui as duas escadas que sobe que desce isto são visões que a gente tem feito para estudar este foie portanto e uma maquete portanto quando nós descemos descemos por aqui e chegamos a este piso chegamos aqui este piso é um piso que se permite fazer tudo e tem estas janelas portanto à volta tem os tais serviços tem estes pátios a ideia que eles possam abrir ou fechar janelas para controlar a luz portanto a luz na fotografia tem que ser muito facilmente controlável mas como isto era abaixo da cota zero digamos assim nós resolvemos estender um pátio cá para fora para dar uma certa folga uma certa respiração a este piso mas no fundo pois é isto um teto infraestruturado constrói-se cada cenografia para cada exposição são as paredes e suspende-se as imagens isto é portanto depois o pátio o edifício de serviços e aqui o cubo na extensão do projeto ou no desenvolvimento do projeto foi junto uma boteca naquele lado que no fundo nós utilizámos este pátio para abrir e tem uma boteca que no fundo se dispõe perpendicular a este grande invidoração se subirmos o que chegamos é a um piso portanto novamente com os serviços toda à volta aqui são as direções dos dois museus é um piso completamente limpo só tem os três núcleos ele é completamente limpo e é um piso com um teto totalmente transparente o problema aqui foi durante o projeto que nos pediram uma janela portanto era aquela coisa uma janela quer dizer que era relativamente lógico porque uma pessoa daqui de cima obviamente vê o lago vê as montanhas e tudo muito bonito mas para nós era muito complicado abrir uma janela e dentro destas massas gigantescas não comportam janelas nós andámos um bocadinho atrapalhados até que nos lembrámos de que esta fenda que no fundo corta estes dois edifícios pode subir cortar o pavimento e acabar por fazer uma janela e foi no fundo o que nós fizemos e desenhámos dentro da lógica que o projeto aceitava uma janela no canto cortando aquele espaço este muro portanto o tal espaço integralmente que se faz o que se quiser com uma grande liberdade e com este teto totalmente transparente e depois aqui vem a janela portanto no fundo é naquele canto esta parte passa ainda se vê ali a parte de baixo no muro que sobe e aqui o desenho do corte acaba por abrir esta janela isto são maquetes há muitas talvez mesmo dezenas de maquetes destas pelo escritório e tinha o interesse para nós do tinha o interesse real do desenvolvimento do projeto portanto este foi aí eles faziam pequenos ajustes normais queremos mais uma casa de banho queremos mais precisamos mais área para arrumar os livros fora da livraria o que fosse que precisavam e cada vez que a geometria era mexida portanto nós fazíamos umas maquetes para acomodar essa geometria tinha que ser feita em maquete depois a partir das maquetes desenhávamos nós em 2D e depois havia um trabalho complexo que era recalcular tudo portanto os engenheiros da AFA tinham que recalcular tudo para ver se aquilo se mantinha estaticamente e se passava a estrutura e a infraestrutura e portanto esse trabalho para nós foi um trabalho muito interessante porque à medida que fomos fazendo versões e fizemos muitas íamos controlando melhor as regras do jogo e portanto para nós aquilo acabou por ser um jogo muito rico no desenvolvimento do projeto pronto depois o projeto integra-se assim na cidade como vocês já perceberam esta ideia de uma integração muito clara um edifício que se aconchega muito bem aos seus entornos que faz um prolongamento para o seu interior do espaço urbano e no fundo é este o nosso espaço principal é este espaço entre os dois museus que desenha o espaço público e isto depois é a imagem a imagem do desculpem a imagem do edifício que é um edifício que será construído integralmente em petão branco enfim idealmente numa única vez enfim cheio de idealmentos que enfim dadas as temperaturas baixas da Suíça não sei muito bem como é que se realizam mas pronto mas isso é agora o problema que estamos a enfrentar é um grande edifício um grande bloco um grande maciço e são quase 50 metros de tamanho em petão branco a última coisa que eu tenho tem só duas imagens mas é um projeto que nós estamos agora a fazer e interessou-me esta ideia do reparar curar que é um edifício uma casa na Grécia nas ilhas gregas em Antiparos que é uma ilha pequena à frente de Paros que é uma ilha um bocadinho maior e Antiparos tem esta coisa muito bonita é uma ilha tem muito rochas tem-se umas rochas muito duras e uma vegetação baixa e tem esta relação que é possível construir na Grécia que é construir as casas exatamente em cima do mar praticamente em cima da água esta casa é uma casa que se vai construir aqui neste lote como vocês veem está assim estranhamente aberto e é uma casa e um auditório ao ar livre aqui na ponta e depois isto aqui a partir daqui é uma falésia e são 40 metros até ao mar o nosso projeto neste momento é um arranque de projeto o que nós vamos fazer é uma fissura e vamos querer continuar esta natureza esta sensação da natureza para esta construção portanto fazemos uma coisa que é construímos umas coberturas uns prolongamentos que no fundo nos dêem esta sensação da natureza o que nós fazemos é esta coisa cai ligeiramente não é o que nós fazemos é tornamos o natural artificial de uma mistura entre natural e artificial e usamos estes mesmos materiais que vamos usar aqui para construir a casa porque a única coisa que nós temos agora como certa é que vamos usar o chão da casa é a pedra esta pedra que encontramos no chão britada os muros da casa são as próprias pedras montadas para revestirem as paredes e depois a cobertura será feita com um layer de pedras largadas em cima dela portanto estas mesmas pedras são largadas em cima da cobertura e fazem uma espécie de uma rede tensa e depois terão estas pedras e prolongamos portanto esta natureza com muitas pedras até neste território portanto de alguma maneira reparamos uma parte daquela lisura com que ela ficou agora e aquela falta de natureza com que ela ficou agora obrigado obrigado